Meu Carro de Boi Meu Carro de Boi Acolou No Lamaçal Meu Carro de Boi Ficou No Lamaçal Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi, menino Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi, menino Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Meu Carro de Boi Atolou No Lamaçal Meu Carro de Boi Ficou No Lamaçal Meu Carro de Boi No Lamaçal No Lamaçal Meu Carro de Boi Ficou No Lamaçal Vai buscar meu boi, menino Vai buscar meu boi, menino Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal Vai buscar meu boi, pintado No Lamaçal No Lamaçal Obrigado.